Olá, amigos do canal Questiones, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem e sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a situação em Israel. Vamos atualizar porque acabou. O Hamas está com os dias contados. Israel tomou conta completamente ali dos principais pontos de Gaza, dos principais pontos onde eram ali os QG's do Hamas. E um deles era o hospital, um hospital gigantesco em que eles ficavam com a narrativa. Olha, Israel está atacando o hospital, Israel está atacando. Mas, na verdade, o Hamas usava ali o hospital como uma de suas bases, um QG. Estava cheio de armamentos e usava o povo como seu escudo. Então, preste atenção agora. Fique até o final desse vídeo para a gente conversar. E eu quero atualizar aqui vários outros temas também interligados a isso. Ó, dê o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. O Messias que os judeus estão esperando está chegando. Nós vamos falar também sobre isso no início desse vídeo. Então, você não perde aí por esperar. Por quê? Eu tenho um recado para você agora muito importante. Preste atenção. Já mencionei que eu fui policial militar. Trabalhei na Polícia Militar do Estado de São Paulo por quase 10 anos. Tenho grande orgulho pela oportunidade de servir às pessoas e ao meu país. No entanto, você bem sabe, os profissionais do Brasil não recebem o que merecem. Hoje, não se ganha o suficiente para levar uma vida como a gente deseja e sem preocupações. Foi então que eu entendi uma coisa. Como vencer esse sistema hoje através da internet ganhar o suficiente para viver muito bem e também viajar o mundo com dinheiro de sobra? Você quer saber como? Fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Agora que você viu, vai ficar até o final do vídeo. Vamos lá. Gente, preste atenção aqui. Bom, o Irã, ele é um dos grandes financiadores do Hamas e de outros grupos terroristas que visam trazer grande tormento e destruição a Israel, mas também a outras nações do mundo. Principalmente Israel e Estados Unidos. O Irã nunca superou a morte do Soleimani, que era um dos seus comandantes, que foi ordenado por Donald Trump. E o Irã ameaçou que vai tirar a vida de ex-presidentes americanos. Na época, ele disse que ia tirar a vida do Trump. Bom, agora, o que é que está acontecendo? Eles divulgaram aqui também mais informações sobre isso. E o Bolton, se não estou me enganado, o nome dele, ele está falando que o Irã prometeu tirar a vida de ex-funcionários do governo dos Estados Unidos, incluindo o presidente Trump. Então, eles estão ainda com essa ideia. Então, veja, por que que Israel está tendo também muita ajuda ali dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos sabem que é interessante para eles nisso tudo. E sabem que o Irã, ele quer, porque quer fazer ataques contra os Estados Unidos, quer a destruição dos Estados Unidos, quer ir, além de qualquer forma, também a sua vingança, tá certo? Bom, vamos aqui para o tema até a gente chegar à situação de Gaza. Gente, nós estamos falando que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, não é de hoje. Eu venho falando para vocês, venho falando no canal Geocristão, também semanalmente, com vários vídeos por lá. E eu decidi trazer aqui no canal Questione-se esse tema. Por quê? Eu me deparei com várias informações falando sobre o Messias, o Mashiach, né, judeu, que os judeus estão esperando. E que os cristãos, muitos, entendem, olha, quem vai ser colocado no novo templo vai ser o anticristo. Existem aí muitas ideias, muitas opiniões sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com essa parte. É que essa guerra em Gaza que está acontecendo, para Israel, no pensamento de Netanyahu e do povo judeu, isto é algo necessário a se fazer, era necessário em algum momento, para que o Messias venha. Estão entendendo? Bom, então, eu vou relembrar aqui até um vídeo de 90, do Netanyahu encontrando o Rebbe. Bom, olha o que já está rolando, ó. Uma previsão de inteligência artificial sugere que o governo de direita de Netanyahu permanecerá no poder até ser assumido por Mashiach, o Messias judeu, em algum momento de 2024. Gente, de certa forma, o Netanyahu está enfraquecido por causa do ataque do dia 7 de outubro contra Israel, em que Israel foi pego de surpresa e tantas pessoas perderam a vida. O Netanyahu, após essa guerra, pode pagar um preço caríssimo no campo político, tá? Por causa disso. Então, ele pode sair do poder. Estão dizendo que Netanyahu vai sair do poder para chegar, ou Mashiach, ou Messias judeu. Veja só. Netanyahu foi pelo Rebbe também avisado que ele seria o último primeiro ministro de Israel. Gente, olha o que eu estou te falando nesse vídeo. E o que está acontecendo no dia de hoje? O Netanyahu seria o último primeiro ministro de Israel. Por que você acha que algo que nunca teve uma solução, há décadas a gente vem vendo esse problema de Gaza, agora está sendo resolvido? Você não percebeu ainda que nesse momento está sendo resolvido algo que vem há décadas, trazendo grande tormento e não tem solução, e toda hora o cessar fogo, e aí o Hamas se rearma de novo, começa a atacar tudo novamente. Por que só agora, gente? Parou para pensar? Meus amigos, de acordo com o Zoar, Mashiach, tem que vir antes de 2030. Olha 2030 de novo entrando. Vocês perceberam? Preste atenção. Vocês perceberam como os governos, principalmente os Estados Unidos, que lideram o mundo aí, estão correndo contra o tempo por causa do ano 2030? São várias coisas que eles colocam como último prazo para 2030. Vocês perceberam isso? Olha o clima da terra, olha as mudanças climáticas, olha a agenda da ONU, tudo 2030. E tem também 2027. São anos emblemáticos, gente. Olha, fiquem atentos, porque logo nós veremos o templo em Israel ser construído. Estou dizendo a vocês. A mesquita, de alguma forma, pode ser que ela vai sair dali, não sei o que vai acontecer, eu tenho algumas ideias, mas vai deixar o lugar para a construção do templo. O Zoar diz que a ressurreição dos mortos começará no máximo 210 anos antes do ano 6000 da criação, ou no ano judaico, 5790, que segundo os cálculos de hoje, será daqui a sete anos, no ano 2030. Eu não estou falando de forma alguma para vocês que isso vai acontecer, mas eu estou dizendo o que já está rolando na internet, o pensamento de muitos, as previsões, as profetadas e etc. Mas eu quero te trazer o pensamento muito do que está acontecendo em Israel e de como eles estão encarando agora, que as profecias estão se cumprindo também agora em Gaza. As profecias de Zacarias, de Isaías, entre outras, fora ao derredor também de Israel e em outros lugares. Bom, o Rabino Alon Anavá, ele falou que o que está acontecendo no mundo, por exemplo, essas questões aqui, esse vídeo ele fala, essas questões que estão acontecendo, por exemplo, de vir um louco do nada e fazer um grande tiroteio, tirar a vida de várias pessoas, toda essa maldade aumentando, ele falou, olha, isso tudo é parte do final dos dias. Ele falou, mas isso não é nem um terço do que o próprio Criador vai fazer com a humanidade, o seu julgamento. Olha só, e ele está dizendo aqui nesse vídeo que está chegando esse dia. Está chegando. Gente, veja só, seja qual for a religião, as pessoas estão encarando que estamos nos últimos dias. As pessoas estão percebendo grandes sinais. E é isso que eu quero transmitir para vocês, tá? Bom, seguindo aqui, esse é um vídeo de 1990 do Netanyahu com o Rabi Lubavitch. Um Rabi muito respeitado, né? E ele fala aqui, ó, muito sucesso. Eu vejo você há um bom tempo, né? Eu não vejo você há um bom tempo. É, benção e sucesso, né? Aí ele fala, né, uma porção dobrada de bençãos. Aí o Netanyahu fala para ele, eu vim aqui para pedir a sua benção e sua ajuda em tudo, em todas as áreas, na pessoal e na questão política. Ele fala isso. Bom, ele fala, aí o Rabi não responde para ele. O Rabi, quando responde aqui, o Rabi, é a letra em branco, tá? Ele fala assim, desde a última vez que nos vimos, muitas coisas progrediram. Muitas coisas progrediram. Mas o que mudou, o que não tem mudado, contudo, é que o Messias ainda não veio. Presta atenção como vai corroborar com as primeiras informações que eu trouxe aqui para vocês. Olha lá, não veio ainda. Então, faça alguma coisa. Olha só. Do something. Faça alguma coisa. Para o quê? Para apressar a sua vinda. Para trazê-lo. Para trazer o Mashiach, o Messias. Né? Aí ele fala, nós estamos fazendo, nós estamos fazendo. Aí ele fala, aparentemente, não é o suficiente. É, ele fala, muitas horas, ele faz algum exemplo aqui, não, Rabi, não fala para o Netanyahu. Muitas horas já passaram hoje e ele ainda não está aqui. Ele fazendo, ó, ele poderia já estar aqui hoje, o Messias, mas não está. Mas ainda existem poucas horas hoje, para o dia de hoje. Então, passa hoje, né? Tente hoje. Tente ainda hoje. Aí ele fala assim, com alegria, né? E felicidade. E aqui ele fala sobre uma questão dos Hassidim, né? Tal. Bom, mas essa é a parte principal que eu queria trazer para vocês. Então, em 1990, a data que está ali, pode ser esse ano mesmo, um pouquinho depois ali, né? Mas está dizendo que é 1990, o vídeo. Então, Netanyahu encontrando com o Rabi. E o Rabi falando para ele, o que você tem feito para trazer o Messias? Olha dentro do judaísmo, gente. Então, o que corrobora esse vídeo de tão antigo com os dias atuais? O Netanyahu é o primeiro-ministro. E o Rabi falou para ele que ele seria o último primeiro-ministro. Que ele entregaria a chave de Israel para o Messias. Veja bem. E aí ele cobra ali. Netanyahu, o que você está fazendo para trazer ele hoje? Né? Bom. O que eu disse no início do vídeo. Israel está fazendo hoje, por exemplo, toda aquela incursão. Também por causa da questão. do tempo final. Entendendo, a profecia deve ser cumprida. Essas coisas devem acontecer agora para que o Messias que eles estão esperando chegue. Estão entendendo, gente? Então, estamos sim nos últimos dias. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Acorde enquanto há tempo. Porque as portas se fecharão em breve. Aqui é o parlamento do Hamas. Isso mesmo. Em Gaza. Agora está assim, ó. Israel tomou. Israel tomou Gaza, gente. Já está por lá. Né? E essa foto é emblemática. Lá dentro do parlamento deles, as forças de defesa de Israel com a bandeira de Israel. Bom. Aqui um parênteses eu quero deixar. O primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, criticou e chamou de absurda as acusações de Lula contra Israel. Lula repatriou algumas pessoas de Gaza, inclusive um cara. Esse cara que, de conduta duvidosa, tem postagens no Instagram dele pedindo, falando sobre explodir um ônibus em Israel, pedindo sangue, batalha, essas coisas. Está tudo lá, só você pesquisar. E esse cara que o Lula chamou e colocou lá em rede nacional como um repatriado. E esse cara, engraçado, que é o seguinte. Ele deixou a mãe e, se não me engano, a irmã lá. E só ele veio para o Brasil. O que? Como assim? Único? Quem é que deixa a mãe e familiares? Mas tudo bem, né? Então aqui fica aqui. E aí o Lula, o que ele fez? Ele comparou as ações de Israel que está se defendendo, está tomando todo o cuidado possível para não atingir civis, está indo contra o quê? Os terroristas. Classificou Israel que Israel está fazendo um terrorismo assim como o Hamas fez no dia 7. Então veja. Não tem coragem de criticar o Hamas. Então usa a defesa que Israel está tendo para falar É, o Hamas até fez ali, mas Israel está fazendo pior. Olha só o ponto que o Brasil chegou, gente. Olha só. Isso vai atrair ainda mais maldição para o Brasil. E aí, olha aqui, ó. Uma homenagem lá, um negócio feito ali para Yasser Arafat sendo removido em Gaza pelas forças de defesa de Israel. Olha o que está acontecendo. Então, Israel dominou Gaza. Aqui, ó, é uma postagem, né, do Israel no Brasil. Você se importa com os palestinos? O Hamas não. Escute o seu líder, Ismail, admitir que recusou 15 milhões de dólares em projetos para o desenvolvimento de Gaza porque, em troca, pediram que ele renunciasse ao terrorismo. Ao mesmo tempo, ele vive confortavelmente fora de Gaza com patrimônio de milhões de dólares, né? Então, é este aqui, ó. Este é o cara. Se eu não me engano, está lá em Catar, né? Está lá vivendo com luxo. Bom, aqui você pode ver, lá no hospital, que é o tema agora, isso para poder contradizer autoridades brasileiras como Lula, entre outros, falando que Israel está fazendo terrorismo. Israel atacando o hospital. De dentro do hospital, os terroristas atacando soldados de Israel e armazenando muitas coisas. Por que nós sabemos disso hoje? Eu vou vir aqui, ó. Por quê? Agora, um dos chefes lá, ó, fez um vídeo, e tem mais outros tantos vídeos. Israel conseguiu tomar o hospital al-Shifa sem destruí-lo. Tomou, o Hamas estava usando o povo como seu escudo ali, escudo humano. E ele conseguiu, a Força de Defesa de Israel entrou lá, e eles encontraram, ó, só uma demonstração aqui, ó, para vocês, ó. Além das passagens para túneis, né? Eles encontraram o quê? Vários tipos de armamentos, coisas armazenadas lá, tudo pelos terroristas, né? Aqui ele mostra armamentos escondidos ali atrás, né? Olha lá, ó, argumentos. Olha o tanto, ó. Olha lá. Netralhadoras, né? Fuzil, tal, etc. Tudo ali atrás de um aparelho de ressonância magnética, tá? Então veja como o povo é refém desses caras. Só que Israel entrou. Ele mostra minhas câmeras ali de vigilância e tal. Olha o tanto de armamento, ó. Tudo armamento dentro de parede falsa, dentro de lugares. Olha isso, granadas, munição, né? O famoso pente das metralhadoras. Tudo ali, ó. Uniforme, colete. Olha, ó. Mais armamento, ó. Tudo dentro do hospital, ó. Olha o tamanho da munição ali atrás, gente, ó. Munição gigantesca, ó. Colete, ó, com os desenhos do Ramazzo. Tudo isso aí, ó. Tudo dentro do hospital. Agora cadê aquela narrativa, né? Cadê? Olha aí, ó. Então eles usando... Fora todo equipamento também ali de mídia, etc. Eles usando as pessoas como escudo. Como que eu sempre falei pra vocês aqui no canal. Os mais antigos vão lembrar de vídeos que eu falei isso. Tá certo, gente? Então Israel tomou. Aqui você vê esse cara que ficou conhecido como Mr. Fafo. Ele apareceu na... Na MSNBC como um cara de gás, um refugiado que está sofrendo lá. Israel está atacando o hospital. Esse cara aqui, gente, cria um monte de fake news. Ele é um propagandista do Ramazzo. Aí ele fez esse vídeo aqui, ó. Como se fosse... Olha o que está acontecendo, coitado, né? Desesperado, etc. Mas é mentira, gente. Tudo encenação. E aí você vê aqui, ó. Olha o tanto de vídeo. Eu já mostrei pra vocês esse cara. É o Mr. Fafo. Ele aparece em vários tipos de vídeo. Uma hora ele aparece como enfermeiro. Outra hora como um guerrilheiro. Outra hora como um guia turístico. Outra hora como um pai com um filho. Outra hora ele aparece como um radiologista. Ele aparece de várias formas. Doando sangue. É tudo. Ele é o propagandista. Ele cria esses vídeos fakes. De situações fakes pra poder mandar pro mundo. E o mundo fala, olha o que Israel está fazendo, né? Porque ele sabe o poder da desinformação como que é. Pra gente finalizar. Erdogan fez uma ameaça forte contra Israel. Ele disse o seguinte, ó. Ei, Israel. Você tem uma bomba atômica. Bombas atômicas. Você está fazendo ameaças com isso. Nós sabemos disso. E ele segue. Olha aí a Turquia mostrando as asas, gente. Mas o seu fim está próximo. Olha aqui o que o Erdogan fala. Meus queridos amigos. A Turquia... Eu fiz um vídeo no Geocristão. Existe um estudo muito importante em que nós entendemos que a Turquia fará parte de... da coalizão de GOG. GOG-MAGOG. Rússia será o líder. Muito provavelmente. Talvez seja Putin. GOG? Provavelmente. Pode ser. Grande possibilidade. Eu sempre falei pra vocês. Acredito que vai estar Rússia, China, Irã. Né? No estudo que eu coloquei no Geocristão, a gente até fala sobre o Sudão e a Turquia. E ele fazendo essa ameaça. Israel, nós sabemos que vocês têm bomba atômica. Vocês ficam nos ameaçando, né? Ele disse aí. Mas o fim de vocês está próximo. E ele segue, ó. Dizendo assim. Você pode ter quantas bombas nucleares você quiser. Você pode ter o que você quiser. Mas você será tirado do caminho. Então, veja. Olha o tamanho da ameaça que ele está fazendo publicamente contra Israel. E ele também fez o quê? A ameaça de que, olha, podemos entrar nesse conflito de surpresa. Não vai acontecer, né? Agora. Mas nós temos um caminho aí que vai percorrer ainda. Depois vai ter o acordo de paz muito em breve. E aí veremos quando é que eles vão colocar as asinhas de fora. Mas, gente. Tudo no tempo de Deus. Porque Deus fala na profecia de Gog Magog. Porém, os olhos na sua boca. E te trarei. Não é isso? Ele fala, eu vou te trazer a minha terra. Eu vou te buscar. para te derrotar na minha terra. E é isso que vai acontecer. E está muito perto. Está certo? Bom, dê o seu like. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Está bom? Para que você não perca aí os próximos vídeos. Estamos perto de chegarmos aí um milhão de amigos. Está bom? Peço que nos ajude nessa missão. E deixe um comentário que é muito importante. Mas antes de acabar o vídeo eu tenho aquele recado que eu te prometi no início aqui do vídeo. Presta atenção. Agora, como prometido vou te contar como hoje consigo ganhar muito mais do que ganhava na polícia militar. Tudo isso trabalhando de casa pela internet ou assim como eu estou fazendo hoje rodando o mundo. Bom, eu quero deixar aqui muito claro que tenho muito orgulho da minha profissão. Mas como você sabe infelizmente no Brasil os profissionais não recebem nem de perto o que merecem para levar uma vida digna e sem preocupações. Hoje, estando em vários lugares do mundo e trabalhando direto de casa consigo ganhar em uma semana o que o delegado ganha no mês. Excepcionalmente eu vou te mostrar um pequeno resultado meu. Dá uma olhada. O que você está vendo na tela é o valor que eu faturei em apenas dois dias pela internet. Sim, gente. É possível. No tempo que eu estava na polícia militar eu jamais imaginaria que isso seria possível. Até que eu acreditei e agarrei a oportunidade. Dessa forma eu consigo cumprir a minha missão e compartilhar a verdade com vocês. Realizar o meu sonho de viajar pelo mundo com a minha esposa e ainda ter um ótimo ganho financeiro. Tudo isso foi possível com a ajuda do Tiago Gomes que me ensinou como atingir esse resultado trabalhando apenas duas horas por dia. clica aqui no primeiro link na descrição. Entre em contato com o Tiago Gomes e ele vai guiar você mostrando passo a passo para você ganhar dinheiro na internet direto do seu celular. E se desejar fazer assim como eu viajar o mundo sem preocupações. A oportunidade está aí. Clica no primeiro link na descrição como eu te disse aproveita e corra ainda enquanto dá tempo. A oportunidade está aí. Que Deus abençoe um forte abraço até o próximo link.